Você que tá precisando formatar o seu computador ou notebook e instalar a última versão do Windows 11, mas não tá conseguindo e tá tendo um problema, então eu tenho uma boa notícia pra você. Os inscritos aqui do canal pediram pra mim fazer um passo a passo do começo ao fim pra você entender como é que faz isso de uma maneira rápida, prática e objetiva. Gostou da ideia? Então, simbora pro vídeo. Galera, você que é inscrito aqui do canal sabe que vocês são show de bola. Vocês são aqueles que mandam aqui. Peço desculpa pelo nosso cenário porque eu tô aqui na assistência técnica. Muitos inscritos aqui do canal decidiram pedir Márcio, eu tô tendo um problema de instalar, eu não sei entrar na BIOS, eu não sei fazer o pendrive, eu não sei... Então, eu resolvi fazer um passo a passo de como você vai instalar e formatar o seu computador aí do zero. Sim, pode ser ele um notebook, pode ser ele um computador. Esse tutorial vai servir pra todos. Inclusive, eu tenho uma dica espetacular pra vocês. Você tem aquele computadorzinho velho que não é compatível com o sistema operacional? Então, eu tenho um segredo top aqui pra você. Esse tutorial também vai servir pra você que tá precisando instalar, mas o seu computador, por algum motivo, não tem todo o hardware necessário. Nós fizemos um vídeo ensinando a fazer esse pendrive aqui, que ele tira as limitações de instalação do Windows. E semana passada, eu soltei um vídeo com a imagem desse mesmo pendrive que nós fomos usar pra instalar. Ele vai servir tanto pra você instalar o Windows 11 em computadores e notebooks compatíveis, e também em computadores e notebooks que não seguem os requisitos exigidos pela Microsoft. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição o vídeo de como você fazer esse pendrive. Caso você queira mais mastigado ainda, no segundo link eu vou deixar a imagem desse pendrive aqui pra você usar o Rufus. Tem ali o tutorial como usar o Rufus e fazer o pendrive de uma maneira rápida, sem erro. Então, a gente tá sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você, mas antes, já vou pedir pra você que não é inscrito. Dá uma olhada no vídeo, se gostar, pelo menos deixa esse like maroto e escreve nos comentários o que você gostou. Então, sem mais delongas, vambora pra tela do computador? Simbora! Galera, tamo aqui com o notebook Lenovo. Esse notebook Lenovo é um Ideapad S145, um notebook Lenovo padrão, é um Core 7, de oitava geração. Esse seria um notebook compatível com todos os requisitos da instalação. Eu quis usar ele justamente pra você ver que você pode usar o nosso pendrive, a nossa imagem em computadores também compatíveis. Depois que você fez o pendrive, seguindo os vídeos que estão aqui no tutorial, você vai conectar ele numa porta USB e vai ligar o notebook. Nesse caso aqui, a tecla F2, porque eu preciso entrar na BIOS dele. A BIOS é um sistema operacional de inicialização primário de todo o computador e todo o notebook. Todos eles têm isso dentro, ok? Aqui dentro da BIOS, nós vamos ter que fazer, basicamente, em todos os computadores, duas alterações. A primeira alteração é entrar aqui em Security. Nós vamos aqui desabilitar, tá vendo aqui? Security Boot. Isso é uma opção que nós temos que desabilitar. Vamos sempre desabilitar e depois nós vamos aqui na parte de boot, tá? Nesse boot aqui, nessa máquina específica, me aparecem duas modalidades, ó. Tá vendo? Esse Samsung aqui, que é o HD interno, e esse aqui de baixo, que é o nosso pendrive. Esse computador aqui, ele tá buscando o primeiro boot no HD e eu não quero isso. Nas teclas F5 e F6, eu vou alterar. Eu quero botar o nosso pendrive, que tá aqui embaixo, pra cima. Então, eu vou apertar a tecla F6. Tá vendo ali, ó? Ele botou pra cima o nosso pendrive, ok? Depois eu dou uma F10 e ok. Se tudo deu certo agora, ele vai começar a carregar o sistema operativo. Lembrando a você que todo computador tem uma maneira de entrar. Nos notebooks, você dá uma pesquisadinha ali no Google, que é muito fácil. Caso você tiver alguma dúvida, vai nos comentários ali, que a gente tá aqui à disposição pra poder ajudar vocês. Olha só, gente. Parece que deu certinho. Ele tá carregando. Olha só. Vocês vão se deparar justamente com essa tela aqui, ó. De frente a vocês. Quando o pendrive da boot, ok. O idioma que vocês estão, né? No caso. Os teclados que você tem. A moeda. Depois aqui, você dá um avançar. Aí, galerinha, você vai clicar em instalar agora. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essa máquina aqui tem uma BIOS Wi-Fi, como eu já expliquei pra vocês. Dentro dela, já tem o serial da BIOS. O nosso pendrive já pega essa opção e lê qual a versão que esse computador é licenciado pra usar o Windows. No seu caso, você não tendo a licença, vai aparecer essa telinha aqui agora pra você, ó. Você vai selecionar a opção que você quer instalar. Windows Home, Profession, Home Edition. Qual versão você quer? Por quê? Ele não te limitou a versão que você tem dentro da BIOS. Por quê? Você não tem o serial ali. Então, automaticamente, ele te dá a opção de escolha. Depois disso, voltamos à telinha. Aqui, galera, depois que você escolheu, você vai dar um ok. Aceito a licença. Vai dar um avançar. Aqui dentro dessa tela, é muito importante, é muito importante, você vir aqui em personalizar a instalar o Windows. A segunda opção. Aqui dentro, galera, lembrando a você uma coisa muito importante. Aqui dentro dessa tela, você vai excluir todas as partições que aparecem. Sim. Muita gente disse, ah, não pode excluir. Não, não. Você pode excluir tudo. Então, galerinha, lembrando aqui, na parte de deletar, você tem que ter feito todo o backup do seu computador anteriormente. Porque senão você vai perder todos os arquivos, ok? Lembrando isso, que é uma coisa muito importante. Faça o backup. Independente se você for apenas atualizar, ok? Bom, depois você vai dar um avançar. Automaticamente, galerinha, aqui, ó, ele vai passar agora todas as etapas de instalação. E você não vai precisar fazer praticamente nada. Vou fazer um time lapse aqui agora, sem cortar, pra você não perder tempo, tá bom? Então, galera, olha só, ele já concluiu e agora ele tá pedindo pra reiniciar. Você pode dar um enter ou esperar ele reiniciar por si só, tá bom? Depois que ele reinicia, lembre-se de tirar o pendrive, ok? Eu acabei de tirar o pendrive, ele tá aqui, ó. Tá vendo que agora ele já tá carregando o sistema operacional dentro do HD? Vou acelerar aqui também, pra você. Então, galera, depois de reiniciar várias vezes, sem o pendrive conectado, você viu que ele, ali no time lapse, que ele fez vários processos e reiniciou uma ou duas vezes. Isso pode acontecer com você também, uma ou duas ou até mais. Depois que você termina de fazer a instalação, ele vem nessa tela aqui, tá? Vou aqui, como eu tô na Itália, eu seleciono Itália. Dou avançar. O layout do meu teclado é italiano, então eu vou lá no ii. Vocês vão escolher se é a BNT2, inglês Estados Unidos e assim por diante, tá? Aqui ele tá perguntando se eu quero outro layout do teclado. Eu não quero. Eu coloco que eu não tenho internet. Olha só, se você fez processo lá do vídeo ensinando a usar o Rufus pra desabilitar ou gravou o pendrive usando a imagem disponível pela gente, você vai tá vendo essa tela aqui com você. Coloco que eu não tenho internet. Ele pergunta aqui se eu quero continuar. Esse aqui é um dos pulos do gato. Eu continuo com a instalação limitada, porque assim, gente, ele não vai criar uma conta online pra mim, tá? E não exige que eu me conecte à internet. Aqui eu vou botar o meu nome, vou dar um avançar, não vou querer senha. E agora ele vai fazer um breve carregamento dos periféricos base que ele tem. Lembrando a você que toda vez, depois que você instalar o Windows 11, é legal você entrar ali e fazer um update. Vai ali no menu iniciar e faz update, ok? Por que isso, galera, que eu quero ensinar pra vocês? Porque ele vai baixar todos os drives, a maioria deles, automaticamente vai instalar pra você. Caso ele não instale, eu tô deixando o vídeo aqui na descrição pra você, de o que você tem que fazer após instalar o Windows, ok? Por quê? Já tem aqui no canal alguns vídeos que ensinam a parte de instalação de drive, a parte de instalação de configuração de programas e personalizações. Pra esse vídeo não ficar tão grande, eu decidi fazer dessa forma. Ele vai fazer todo esse processo aqui pra vocês, pode ser que ele reinicie também. Se correu tudo certo, você vai ter aqui a tela do seu Windows 11 instaladinho, galera. Lembrando a você que não é só a instalação, não parou por aí, não. Agora tem a parte de instalação de drivers e também a parte de configuração de programa. Porque nem toda pessoa é igual, todo mundo instala um pacote Office, um Open Office, um Zip. É a sua necessidade, tá bom? Mas o vídeo, esse vídeo aqui, o intuito dele era mostrar pra você a instalação do Windows 11 22H2 de uma maneira fácil, prática, objetiva. Tanto para máquinas que têm a compatibilidade do sistema, também para máquinas que não têm os requisitos exigidos pela Microsoft. Gostou? Tá machigadinho, não tá? Então, tá valendo aquele like? Vai ali, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo pra você. E eu vou estar seguindo, continuando fazendo vídeos, porque aqui no canal, quem manda é o inscrito, ok? E eu te lembro que a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau. Fui!